Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão, pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música, mas no curso eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você, então é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas, então o que você faz? Você só pega mais informações no zap, entra no zap e lá tem mais informações, vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas, tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no whatsapp, essa complementa o curso, o que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza o seu sonho se não quiser, simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então valeu gente, informações no zap, tchau! Meus amigos e amigas, povo querido e amado, um abraço a todos vocês, hoje vou deixar para vocês batidas e acordes da música Velhos Tempos, do Bartô Galeno, uma música que foi muito bem vista, pessoal, gostaram muito, muita visualização, e vou deixar para vocês como tocar essa música linda, tá bom? Ela é tocada em um acorde que é relativo do dó maior, tipo, o tom dela é dó, mas ela inicia no relativo do dó, então se você cantar no ré, você vai iniciar no si menor, tá bom? Essa música aqui, olha... Velhos tempos que não voltam nunca mais, nunca mais Por onde andará teu sorriso, naquela ilusão, a se mesmo achar, na tua boca Queria ouvir novamente, aquelas palavras, ditas por ti Te amo, meu bem Não sei por onde andará, mas ouvindo este canto, de mim lembrarás Então, procure sonhar, e em sonho verás, que te amo demais Por mais que a vida me arraste, me põe em desgaste, não esqueço de ti Mesmo secando o meu pranto, o meu desencanto, não esqueço de ti Velhos tempos, a gente não esquece, quando acontece o que me aconteceu Então, procure sonhar, e em sonho verás, que te amo demais Então, procure sonhar, e em sonho verás, que te amo demais Então, procure sonhar, e em sonho verás, que te amo demais Olha pessoal, aqui eu estou mostrando a música para vocês, para vocês saberem qual é a música que eu vou ensinar hoje, tá bom? Eu já deixei ela aí no canal, se você quiser ouvir a música Lá eu não estou ensinando, eu estou cantando a música Aqui eu vou ensinar a tocar a música, tá? Há uma diferença Lá eu estou cantando, aqui eu vou ensinar, tá? E eu não quero deixar vocês sem vídeo, é tanto que às vezes eu não estou nem muito bom para fazer os vídeos Mas eu faço para não deixar vocês, hoje mesmo é o dia que estou um pouquinho afônico, tá? Mas olha só Os acordes dessa música Lá menor Ré menor Ré menor E volta Lá menor Três acordes para tocar uma música linda, não é? Olha E aqui eu deixei a batida original dessa música Olha Muito fácil E todos vocês vão pegar com facilidade Essa batida O iniciante no violão pega ela em questão de segundo Olha Você só tem que fazer isso, ó Bateu todos os dedos Aí Um, dois, três Olha Só isso Faz isso duas vezes Para preencher o compasso E já está valendo Olha só Todos os dedos para baixo Agora Um, dois, três Aí de novo Todos os dedos para baixo Um, dois, três Vai ficar assim, olha Mantenha a velocidade do polegar Correta para não ficar assim, olha Não é assim, ó Não, não é É assim, ó Tá vendo, ó Observe bem É um pouco compassado, olha Tá? Para você não confundir Liga na velocidade da batida Tá bom Então veja bem Vai ficar assim, olha Velhos tempos Que não voltam Nunca mais Por onde andará teu sorriso Aquela inclusão Pra se desmanchar Na sua boca Batida Batida Aquelas palavras Ditas por ti Te amo, meu bem Velhos tempos A gente não esquece Quando acontece Olha a batida O que aconteceu Então Procure sonhar E em sonho verás Que te amo demais Olha só Então Procure sonhar E em sonho verás Que te amo demais Muito fácil Fácil demais Agora vamos pra palheta, né? Então Procure sonhar E em sonho verás Que te amo demais Tá vendo, ó É a mesma coisa Sobe uma E desce três Olha só Pronto Muito fácil Sobe uma E desce três Com a palheta Da mesma forma Bom, o segredo está Se você não sabe E você quer aprender Aprenda Tente Tente E tente Até fazer Quem está aprendendo Repete Quem está aprendendo Insiste Quem está aprendendo Persiste Continua Tá? Quem está aprendendo Não desiste, né? Desiste É aquele que achou Que ia pegar e fazer Achou que sabia Ia pegar e fazer Mas aquele que tem certeza Que não sabe Esse aprende Aquele que acha Que sabe Que pegou o violão Pra fazer O que o vídeo está fazendo Esse não aprende Porque se você não sabe Pegou o violão Pra aprender E quem vai aprender Repete Insiste Assiste muitas vezes Os vídeos Repete O tanto de vezes For preciso Sabe Que quem está aprendendo Começa devagar E errando Mas continuando Vai parar De errar E fazer rápido Agora Quem acha Que tem que pegar o violão E fazer O que que quer? Ele pega o violão Já quer fazer Na mesma velocidade Da mesma forma É só se você já soubesse Se você gostou Dessa batida Desse ensinamento Só deixa aí Seus likes Pra incentivar o canal São seus likes Que faz o canal Crescer Tá? Então deixa aí Seus likes Pra Naquela incentivada E a gente colocar Mais vídeos Pra vocês Tá bom? Esse mês que vem Aí já Já é um ano novo E eu quero Deixar aqui Um abraço Meus parabéns Para cada um de vocês Nesses anos novos Nesse ano novo Que inicia Que seja só Felicidade na vida De cada um de vocês Tá bom? Muito obrigado Um abraço a todos Tchau 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 Tchau